Boa noite, gente! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para a nossa live. Vou dar uns minutinhos aí para vocês entrarem. Deixa eu abaixar um pouquinho vocês. Tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos fazer um pavetone. Já ia errando o nome, gente. Vai ver. Boa noite! Oi, Luana! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos fazer o pavetone. Eu vou ensinar para vocês um creme branco, um creme de chocolate escuro, como que a gente vai montar bem certinho aí para você fazer muitos negócios com esse pavetone, tá? Por que eu estou falando muitos negócios? Porque com esse creme, com esses dois cremes, você pode fazer recheio para rocambole, você pode rechear uma bomba, você pode rechear bolo no pote, você pode fazer outro pavê com outro tipo de produto. Então, são cremes que você pode pôr aí no seu caderninho de receita para a sua vida toda, porque eles são bem gostosos e bem cremosinhos, tá? Aqui eu não estou falando de um brigadeiro e aqui eu também não estou falando de uma ganache. É um creme próprio para um pavê, tá? Tem diferença, tá, gente? Tem diferença. Então, nós vamos fazer uns creminhos bem cremosinhos, bem geladinho, bem fresquinho, que vai fazer toda a diferença aí no seu pavê, tá bom? Vamos começar então, gente, porque nós vamos fazer aqui na live os dois cremes, tá? Os dois são iguais para fazer, mas como eu não quero deixar ninguém com dúvida nenhuma, vou fazer os dois aqui na live, tá certo? Vamos entrando então, para você que vai entrando, vai mandando esse aviãozinho aí para quem você conhece, que eu já vou começar aqui a nossa receita, tá? Lembrando que a live vai ficar salva aqui no perfil da casa de Antônio e os produtos que eu vou estar utilizando você encontra lá na loja, juntamente com a taça que eu vou montar também, tá bom? Então, tudo que a gente vai estar utilizando você encontra lá na loja, tá certo? E a receita eu vou deixar no descritivo desse vídeo com todas as quantidades bem certinhas para vocês, tá bom? Vou pegar aqui meu fogãozinho e para a gente fazer os cremes, tá? Os cremes são cozidos. Esse creme você pode cozinhar, para você que vai fazer muitas taças no Natal, você pode cozinhar esse creme e ele mantém aí na geladeira sete dias tranquilamente. São cremes à base de chocolate, tanto branco quanto ao leite. Então, você pode fazer com antecedência esse creme e depois só montar suas taças. Sem problema algum, não vai estragar, não vai azedar, não vai nada. Desde que você mantenha bem guardado, num pote bem limpo, bem tampado e que você não corra riscos com higiene e nada disso, esse creme dura bastante, tá bom? Eu falo sete dias, mas dura até mais, tá? É que eu gosto de dar uma diminuída para o pessoal não exagerar na validade. Olha, eu vou pegar aqui a minha panela e eu vou começar pelo creme branco. Deixa eu até pegar uma panelinha aqui para colocar ele, né? Porque ele vai ficar pronto e eu vou ter que despejar em algum lugar. Só um pouquinho. Ok? Vamos lá. Vou colocar primeiro de tudo o leite condensado, tá? Vou fazer primeiro o branco, tá, gente? Isso, o branco. Ok? Leite condensado. E nesse leite condensado, eu já venho dissolvendo aqui leite em pó, tá? Por que que eu já coloco leite em pó no leite condensado? Porque evita de dar bolinha quando a gente já dissolve aqui no leite condensado, tá? Vocês estão vendo que eu não liguei meu fogo. Eu vou mexer tudo muito bem mexido antes de ligar fogo aqui, tá? Ó, então eu já misturei aqui no meu leite condensado o meu leite em pó para evitar de dar grumos, para evitar de dar pelotinha. Tudo isso que estraga o nosso creme, deixa o nosso creme feio, tá? Vou colocar aqui agora, gente, pó para pudim. Você encontra no supermercado. Pó para pudim de baunilha, esse aqui, tá? Vou mostrar a embalagem. Esse aqui que eu comprei, ó. Tá? Esse aqui. Pó para pudim. Vocês já imaginaram que vai ficar uma delícia esse creme, né? E vai mesmo, tá? Para você que vai fazer um rocambole, bolo de pote, um pavê com morango, tá? Pode pôr que vai ficar maravilhoso. Então eu coloquei leite condensado, leite em pó, pó para pudim. Vou colocar agora o meu chocolate branco na morda selecta, ok? E vou colocar agora o leite, tá, gente? Leite. Vou mexer bem. Vou mexer bem, mexidinho e vou ligar o fogo, tá? Para já começar a derreter esse chocolate e já começar a engrossar meu creme. Como eu disse, é um creme, tá? Não é brigadeiro, não é ganache. Ele é um creme super delicioso. Chocolate branco e tem baunilha, vocês já imaginaram, né? Ah, esse da marca Apt é ótimo. É muito bom. Ó, tem lá na loja. Gente, eu nem sabia que tinha uma loja, mas essa loja tem tudo mesmo, hein? Tem na loja, gente, da Apt. É ótima essa marca. Eu compro muito amido de milho dessa marca, tá? Eu gosto bastante. Porque a diferença de preço de amido de milho da Apt pra Maisena é uma loucura, é absurda, né? Então eu compro da Apt, tá? Eu gosto bastante. Maisena faz tempo que eu não compro Maisena, porque não justifica, né, gente? Você paga três vezes o valor do mesmo produto, né? Ah, eu não sou assim, não. Então aqui eu vou mexer, aqui vai aquecer, meu chocolate vai derreter e vai começar a engrossar esse meu creme aqui, tá? Pessoal, vão me dizendo como é que tá o som e a imagem pra vocês, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Porque ontem as lives que eu fiz travou bastante e quero saber se a imagem e o som tá boa aí pra vocês, tá bom? Não quero que trave não, quero que fique tudo certinho. Vão me dizendo aí, tá bom? Ó, aqui o chocolate já tá derretido e vai começar a dar uma engrossadinha no nosso creme, tá certo? Enquanto tá aquecendo aqui, eu vou pegar o saquinho plástico que eu esqueci pra cobrir o creme, pra não dar perigo. Deixa eu pegar. Vamos lá. Tá ótimo? Que bom. Nossa, as lives que eu fiz ontem travou tanto que a gente fica tão triste, né, gente? Porque a gente quer fazer certinho, quer transmitir com qualidade. A gente prepara a live, faz anos. Mas chega na hora da live e a live não sai, não dá certo. A gente fica... é frustrante. Vamos lá. Ó, aqui já começou... Travou, bem travado, né, gente? Foi só eu falar... Foi só eu falar que a live travou muito ontem, que já travou aqui pra gente também, tá? Vai dar uma tremidinha, tá, gente? Vai ficar tremido, mas já volta a imagem normal. Ó, meu creme aqui tá pronto. Olha lá. É assim a consistência dele, ó. Certo? E vou desligar. E vou mexer aqui até terminar a fervura, tá? Foi eu falar da internet, a internet... Gente, aí é... é frustrante de verdade, gente. Ai, Jesus. Mas tá pra todos, gente. Tem semana que ela vai uma beleza, eu fico tão contente. Tem semana que todo dia trava. Essa semana é essa semana de travar, tá? Vou pegar aqui uma panelinha da Ingetempe. Essas panelinhas você encontra na loja, tá, gente? Eu tenho... Eu tenho pelo menos 15. Eu sou exagerada ou não? Não é, gente. Eu faço massa de doce e deixo repousando aqui nas panelinhas com o filme plástico em cima, sabe? Eu acho prática. Bem prática. Pra derreter chocolate também. Bem prática. Então, quando eu faço o creme e quero deixar esfriando, eu ponho nelas, ok? Ó, então aqui eu vou limpar bem minha panela, porque eu vou usar a mesma panela pra fazer o creme escuro, tá? Vamos economizar minha louça, né, gente? Eu lavo louça todo dia 12, 13 vezes por dia. Eu que escolhi essa vida. Eu que escolhi, tá, gente, essa vida. Então, eu não posso reclamar. Todo dia eu lavo 12, 13 vezes por dia a louça. Então, eu vou economizar dessa vez. Vou fazer o creme na mesma panela. Olha lá, gente. Creminho branco pronto. Eu venho com o plástico. Esses saquinhos de freezer mesmo. Mosquitinho da luz. E coloco em contato com o meu creminho. E deixo esfriar, tá certo? Ó, coloco assim na minha bancada e deixo esfriar. Agora, vamos fazer o creme de chocolate. Aqui eu tô usando o ao leite. Você pode usar o meio amargo, você pode usar o blend, o que você quiser, certo? Minha panela tá aqui. Vou começar com o leite condensado, tá? A mesma coisa. Leite condensado. Vou colocar aqui o chocolate 50% da Selecta, o Namur, tá? Vou mexer pra ele dar uma diluída aqui nesse leite condensado, pra não ficar nenhuma pelotinha. Eu gosto sempre de diluir os pozinhos no leite condensado. Como o leite condensado é mais denso, ele mistura mais legal do que você misturar num creme de leite, por exemplo, tá? Então, é toda mistura. Farinha, amido, chocolate em pó, leite em pó. Sempre comece misturando no leite condensado que vai ficar jóia, tá? Agora eu vou colocar pó pra pudim de chocolate. Lá na loja tem pó pra pudim, tá? Ó, pó pra pudim. Isso aqui. É bem baratinho, tá, gente? Coloquei, ó, leite condensado, chocolate em pó 50%, o da Selecta. Coloquei o pozinho de pudim. Agora eu vou colocar aqui meu chocolate ao leite. Pode ser meio amargo também. Eu coloquei aqui o ao leite porque o meu já estava aberto, tá? Já aproveitei pra usar. E agora eu vou entrar aqui com o nosso leite, ó. Na jarrinha da Ingetemp, olha que prática. Vou colocar pra lá minha bagunça. E vou mexer aqui antes de ligar meu fogo. Vou dar uma misturadinha, tá? Tudo certo aí com o som e com a imagem, né, gente? Vão me dizendo, tá? Ontem, pra vocês terem uma ideia, eu tive que dividir a live em duas partes. Porque não tinha condições. Dá uma dó. E era de pavetone também. Nem levei pro meu canal do YouTube por conta disso. Que ia dar estresse. Ó, misturei bem. Vou ligar aqui meu fogo, tá? Liguei o fogo. Vai aquecer. Vai derreter o chocolate. Esse leite vai cozinhar esse pó pra pudim. O pó pra pudim, gente, tem um pouco de amido, tá? Por isso que ele também ajuda a dar uma engrossadinha. Então, você precisa cozinhar bem pra esse amido não ficar com aquele sabor residual no seu creme, tá? Pro seu creme ficar saboroso sem nenhum resíduo de amido. Então, não é só derreter o chocolate aqui. É cozinhar pra esse amido que tem no pózinho de pudim, cozinhar também, tá certo? Então, vamos lá, ó. Aqui meu chocolate já está derretido. Vai começar a dar uma engrossadinha no nosso creme. Minha panela já tava um pouquinho quente, né? Não tem problema você usar a mesma panela não, tá, gente? Não se preocupa. Pode usar a mesma panela. Não tem problema. Raspa bem com silicone que não vai ficar nenhum resquício. Ó, aqui já começou a aquecer. Tudo certo aí, gente? Com a discussão e com a imagem. Começou a engrossar. Começou a engrossar. Aqui já tá quase. Tá um tempinho de chuva aqui. Aí tá chovendo, gente? Aqui tá fazendo um ventinho de chuva, mas não sei não. Tudo certo, beleza. Tá um ventinho de chuva, mas chuva mesmo, não. Ó, começou a ferver nas laterais aqui. Deixa eu pôr mais perto pra você ver, Ju. Na loja tem o pó pra pudim de um quilo. Olha que maravilha. Quantos gramas tem o pacotinho pequeno? 50 gramas. Dá pra fazer bastante. Cada pacotinho desse aqui tem 50 gramas, tá? Vai um pra cada creme aqui. Olha lá, gente. Olha esse creme de chocolate que lindeza, tá? Ó, vou cozinhar bem o meu amido. Lembra que eu disse sobre o amido que tem no pó pra pudim, né? Ele vai dar uma engrossadinha e tem que cozinhar, tá? Então você deixa sempre um minutinho a mais pra cozinhar bem. Olha que lindeza esse creme, tá? Vou desligar. Vou continuar mexendo pra terminar a fervura. Certo? Vou afastar o meu fogãozinho. Deixa eu pôr pra lá essa louça. Afastar meu fogãozinho. Ai, eu esqueci de colocar meu carregador. Se apitar a minha bateria aí, gente, eu vou aí pôr o... Tô vendo que meu carregador tá solto aqui. A pessoa esperta. Muito esperta essa pessoa. Esqueci de conectar o carregador. Olha lá, gente, esse creme de chocolate que lindo que fica. Já vou até conectar pra não deixar ninguém na mão. Vocês me aguardem aí, gente. Ó, pego o saquinho. Estão vendo? Olha que creme lindo. Vou colocar em contato o saquinho no nosso creme e vou levar pra esfriar, tá certo? Deixa eu conectar aqui o meu cabo. Deixa eu ver se eu alcanço vocês aqui. Só um pouquinho. Esqueci de conectar, gente. A pessoa se cair a live por causa de bateria aí, eu não vou... Aí eu não aguento. Aí eu me demito, hein? Cuidado. Ó, vou colocar pra cá pra não esquentar aqui a mesa, tá certo? Então, gente, prontinho. Eu trouxe frio já nossos cremes. Vou mostrar pra você a textura dele já frio, tá? Aqui ele tá em temperatura ambiente por quê? Quando a gente usa o creme em temperatura ambiente, ele fica mais fluido, mais cremoso. A gente consegue espalhar melhor e rende mais, tá? Quando ele tá todo grudadinho, todo compacto, ele rende menos. Olha lá, é cremoso, tão vendo, ó? É um creme de pavê, tá? Quando ele tá endurecido por conta do frio da geladeira, ele vai render menos no seu produto e vai te dar uma dificuldade de você espalhar. Travou? Voltou, né? Falou do carregador, mas agora já tá conectado. Então, é assim. Deixa em temperatura ambiente pra você usar. Se você for usar daqui uns dias, põe na geladeira, tá? Aí é na hora de... Você tira da geladeira antes de você usar pra ele ficar em temperatura ambiente. O saquinho tem que encostar no creme, ó, gente, ó. Encostado no creme, tá? Pra não criar aquela película. Todo creme que tem amido, todo creme que tem farinha, na hora de que a gente cozinha e deixa esfriar sem o saquinho, ele vai criar uma película de mais ou menos uns 3 milímetros. E se você insistir em mexer aquela película junto no creme, vai ficar bloquinhos endurecidos nos meios do seu creme. E isso é falta de capricho, tá? Ele tem o mesmo sabor, tudo, mas ele tem um aspecto, ele tem uma textura endurecida. E se você insistir nisso, não vai ser um capricho da sua parte, tá levando isso pro seu cliente. Então não custa nada você colocar o saquinho pra você evitar esse problema. Oi, Cíntia! É meio litro de leite, mas vai tá no descritivo do vídeo toda a receita, tá bom? Aqui eu coloquei meio litro pra vocês, tá? Agora, gente, eu vou bater aqui um chantilinho da Mix pra nós fazermos a finalização da taça, tá? Então eu vou pegar aqui o nosso chantilinho, que você encontra lá na loja, tá certo? Pra quê? Pra finalizar a nossa taça, pra gente dar acabamento. Então eu vou pegar uma quantidade bem pequenininha, bem pouquinho, tá? Porque a gente só vai usar bem pouquinho desse produto aqui, tá bom? Ó, chantilinho da Mix, tá? Vou colocar um pouquinho, vou colocar olho mesmo, gente, porque eu faço isso aqui todo dia já. Mas a cada pacotinho tem 400 gramas e pra gente bater o pacotinho todo a gente usa 450 ml de água. No caso aqui eu vou usar menos que meio pacote, porque é só pra fazer um detalhe. Vou pegar minha água gelada que tá lá pra bater, porque a gente usa água gelada e já volta aqui, tá bom? Pra gente já montar a nossa taça. Pra bater o chantilinho você vai usar ou água bem gelada, ou leite bem gelado, ou um suco bem gelado. O líquido que você vai usar pra bater tem que estar bem gelado, tá? Aí eu mexo um pouquinho pra dar uma misturadinha, porque ele é muito fininho, ele é um pozinho, tá? Ele é de sabor leite em pó. E vou colocar pra bater aqui. Três minutos ele já vai estar no ponto, tá? Deixa eu descer aqui e vou ligar minha batedeira. Três minutos ele já vai estar no ponto, tá? Três minutos ele já vai estar no ponto, tá? Três minutos ele já vai estar no ponto, tá? Olha lá, gente. Certo? No ponto certo, vou deixar minha batedeira pra cá. E aqui eu vou pegar o chocotone. Nós ensinamos essa receita, algumas lives aí pra trás, então se você quiser aprender a fazer... Olha que lindo, gente. Isso aqui foi feito na live, tá? Ó, ó. É um panetone de chocotone de 250 gramas, tá? Foi feito numa live. E essa receita tá aqui no perfil da loja, porque foi feito aqui pra loja, tá? Então eu tiro essa parte que é a forma das suformas, que você encontra todas as formas das suformas lá na loja também, tá? Então eu retiro a forma, corta essa parte mais endurecida do fundinho do meu chocotone, olha lá, tá? Então esse chocotone aqui é a receita nossa aí, que foi dada na live. Então você procura lá que você vai achar, tá certo? É muito rápido, é três minutos, tá, Jaque? É três minutos. Eu vou cortar em rodelinhas bem fininhas esse chocotone. Olha lá, gente, os chocolates. Olha lá, tá? Nós fizemos esse chocotone com o Namur da Selecta, tá, gente? Ó, então como a gente fez com o Namur, ele permanece cremoso, derretido o chocolate, tá? Porque é chocolate nobre, tá bom? Olha lá quanto chocolate tem nesse chocotone, tá? Ó, então eu vou cortar as fatias assim, tá bom? Olha lá que lindo. Corta fininho, tá? Pra não ficar muito grosseiro, tá bom? Eu acho que já vai dar. Se faltar, eu corto mais aqui. Deixa eu limpar minha mão, porque o chocolate do chocotone tá bem macio. Agora eu vou pegar a manguinha de confeitar, gente, ó. Duas manguinhas, tá? Deixa eu pegar um copo de medida aqui, pra me ajudar. Vou pegar um copo comprido, gente, pra eu ver se colocar minha manga aqui, pra eu não sofrer, tá bom? Ah, esse chocotone tá delicioso. Olha isso aqui, gente. Ele tá tão macio que não é nem pra pegar. Olha, puro chocolate. Nós fizemos em live, na live, tá? Esse chocotone eu guardei. Ó, coloquei aqui a minha manga de confeitar. Eu vou colocar aqui o meu creme branco, tá? Ó. Ele tá em temperatura ambiente. Lá na geladeira, ele vai ficar mais compacto. Mas aqui eu quero ele bem cremoso, porque eu quero espalhar ele bem espalhadinho, sem desperdício, tá? Pra ficar mais fácil de vir também. Olha lá, tá? Coloquei um tanto, se faltar eu coloco mais. Ó. A manguinha de confeitar aqui é bom, porque você consegue padronizar o tanto de creme que você pôs em cada taça que você vai produzir. E também facilita a gente espalhar, né? É bem mais prático. É, não suja tanto. É bem mais limpinho pra você trabalhar e etc, tá? Olha a textura desse creme de chocolate, gente. Pra comer de colher, assim, só ele já é maravilhoso, tá? Se você quiser misturar uma uva, se você quiser colocar um morango, tá? Pode ousar aí, use a sua imaginação com a sua criatividade aí do que você quer fazer. É, quarta passada. É, minha filha, porque é tanta live que eu... Você sabe que eu não tô atinando muito nessa semana. Foi quarta passada mesmo, tá, gente? Gente, eu guardei o panetone pra usar. Falei, vou usar, senão eu como. Né? Eu adoro panetone com café. Gente, adoro panetone com café. Então aqui eu tenho as mangas com os dois recheios. Olha que lindo esses recheios. Perfeitos, super lisos, brilhantes. Uma textura maravilhosa pra você trabalhar, tá certo? Em qualquer produto. Bolo no pote, rocambole, várias coisas, tá certo? Meu chantilly tá batido. Eu já vou colocar ele também. Ah, eu vou deixar pra colocar bem na hora de colocar aqui em cima. Vou pegar essa taça aqui. Você tem dessa taça lá na loja, entre outras, tá? Lá na loja tem muitas taças. Ah, esqueci de um item. Vou pegar aqui. Lá na loja tem vários modelos de taça. Depois você pede pra Luana te mostrar as fotos. Tem bastante. Ó, Luana ou a Jaque. Bastante modelo. Mais baixa, mais alta, tá? Ah, deveria vender o ano inteiro sim, porque eu acho muito maravilhoso. Eu gosto. Gente, eu gosto de verdade de panetone. Muito, muito, muito. Gente, eu vou fazer esse pavetone aqui com bis. Peguei esse bis aqui. Pode ser sonho de valsa. Pode ser ouro branco. Pode ser... O que mais? Rafaelo. Pode ser ferreiro rochê. Pode ser aquele trento. O que você quiser usar. Que tiver mais a sua mão aí. Você pode dar opções aí pro seu cliente. Que você tem opções de chocolate. Deixa eu pegar uma panelinha aqui. Você fala que você pode pôr esses tipos de recheio. Pra ele escolher. Ou você dá a opção de bis e sonho de valsa. Aí você vê, tá? Aqui eu vou estar usando o bis. Que eu acho uma delícia. Bis é o chocolate que eu mais gosto. Mais simples e é o que eu mais gosto. E eu gosto daquele tradicionalzão, tá? Eu peguei esse óleo aqui. Como a gente tá usando duas cores de creme. Esse aqui eu acho que vai ficar bem legal. Mas pode ser. Sonho de valsa fica maravilhoso. Ouro branco maravilhoso. Bis maravilhoso. Se você quiser usar aquele sneaker. Charge. Kit Kat. O que você quiser, tá certo? Ruim não vai ficar. Pode ter certeza disso. Então eu vou pegar um bis aqui. Tava baratinho. Tava acho que 3 reais. 4. Eu nem sei quanto que tava, gente. Não é caro. O bis é baratinho, tá? E eu não vou picar muito picadinho, não. Isso. Dá pra fazer o que você quiser, tá? Se você colocar fruta. Pode ser morango, abacaxi. Aí eu colocaria... Não coloquei o creme escuro. Colocarei só o creme branco. Tá certo? Então usa a sua imaginação aí. Use. Ó, vou cortar em 3 cada bis. Mais ou menos. Porque eu não vou picar muito picadinho, tá? Porque eu quero que ele apareça. Aquele crocante, né? Tem que aparecer. Então eu vou cortar assim em 3. Tá? Ó. Tá entrando um ventinho de chuva, gente. Será? Será que hoje chove? Tomara, né, gente? Pra minhas plantinhas, precisa. Deixa eu limpar minha mão, que eu não consigo ficar com a mão suja. Vocês já sabem, né? Já viram? Porque o negócio aqui é estreito. Começa a dar gastura. Olha lá, gente. Picadinho, tá? Pode ser o bombom que você quiser. Não se aperte com isso. Agora sim. Vamos pegar a nossa taça. Eu vou cortar a pontinha aqui da minha manga de confeitar. E vou começar pelo creme de chocolate. Esse aqui que eu tô usando é o au leite, tá? Vou fazer uma caminha. Olha como a manga facilita, tá? Ó. A manga facilita. Vou colocar aqui uns pedacinhos de bis. Ou o que você quiser, né? Falei pra vocês. O que você quiser, tá? Vou colocar agora... Deixa eu cortar a manguinha branca, né? Do creme branco. Vou colocar por cima. Escondendo o bis, tá? Esconde o bis aqui. Ok? E agora, olha lá, gente. Ai, aqui também tá super quente. O calor me faz muito mal, na verdade. Eu fico muito marcha lenta no calor. Não sei vocês. Vocês têm ar-condicionado na loja, né? Eu acho. Ai, eu queria trabalhar no ar-condicionado, gente. Queria, queria. Aqui eu acho que é o único lugar da Terra que o ar-condicionado fica na cozinha. O quarto ventilador. A cozinha tem ar-condicionado pra confeiteira trabalhar. Olha lá, gente. Fiz a camadinha lá do chocotone, tá? Venho novamente com o meu creme de chocolate. Bem caprichado, tá? Não fica regulando. Se você regular nos recheios, a tua venda vai ficar regulada também. Fica a dica, tá? Não regula, não, porque não presta, tá, gente? Faz bem feitinho. Coloca no custo do cliente. No custo do produto, o cliente vai pagar. Não se preocupe, tá bom? É assim, se quiser. Não vai dar nada de graça pra ninguém. Ó. Coloca os bis. Isso aqui a pessoa vai comer e vai querer mais e mais e mais. Creme branco. Se faltar aqui, eu vou completar com a colher, tá? Porque é o fundo que é mais difícil da gente espalhar aqui em cima, já com a colher fica fácil. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Ah, eu achei que vocês trabalhavam no ar-condicionado. Tem, mas não funciona direito. Ai, gente, eu evito ligar, porque cada vez que liga, a conta da luz faz assim, ó. Eu só ligo em caso de vida ou morte mesmo, porque a ave dá um estouro na conta. Gente do céu. Não é mole, não. Ó, agora eu vou colocar aqui. Deixa eu cortar esse... Pra encaixar melhor. Fica mais certinho. Olha lá, gente. Ok. Ai, ar-condicionado é vida, né, gente? Mas pra quem tem aquele negócio de energia solar. Pra quem tem que pagar pra copel, não é mole, não. É caro. É caro, 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 caro. Ó, vou espalhar de novo o creme por cima. Aqui vou espalhar com a colher, tá? Porque ele é bem macio. Vocês viram como ele é cremoso? Não é brigadeiro e não é ganache. Pra fazer o pavê, tem que ser mais cremosinho mesmo. Cada um no seu quadrado, tá? Cada creme, cada recheio, cada coisa tem um destino. Aqui se eu coloco um brigadeiro, ele vai ficar... Tchau, tchau, tchau.